Força de vontade! Não conseguiu aguentar? Digo, o que não vou aguentar é isso aqui! Toma! Não te dou outra porque... Chaves, Chaves, vem cá, vem aqui! Vai me bater outra vez? Não, 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 vem logo! Quer ganhar uma moeda? Sim, 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 o que eu tenho que fazer? É somente tirar a minha calça! Consegue? Consigo, claro! Ótimo, só tem que tirar aqui e... Obrigado! O senhor ainda não tirou... Nossa! Será que não poderia se trocar em sua casa? O que te importa? Já vestiu a sua calça? Espera, espera, tá quase... Já, já... Agora sim! Indecente! Indecente o quê?